O barulho dos martelos e das serras elétricas é constante e demonstra que o ritmo das obras de revitalização do conjunto arquitetônico da estação ferroviária segue num bom ritmo e aos poucos vai renovando aquele que é um dos poucos prédios históricos tombados pelo IFAM em Teresina Esse prédio é de 1926, é um prédio que tem grande importância para o município de Teresina pelo tempo dele, pela arquitetura dele, pelo papel que ele teve enquanto a estação ferroviária estava ativa Então foi desativado e nós ganhamos esse equipamento, esse prédio com essa importância arquitetônica Atualmente a gente recebeu, nós conseguimos alocar recursos para restaurar, para devolver para a cidade o prédio da importância que é a estação ferroviária, que é um bem valorado A obra dos prédios está orçada em cerca de 12 milhões de reais e aos ser entregues irão abrigar a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Piauí a Companhia Ferroviária e Logística do Piauí que opera o metrô da capital e um centro cultural Esses recursos são oriões do IFAM, das nossas ações voltadas para a arqueologia Então foi um termo de ajuste de conduta que foi negociado com o empreendedor que destruiu os sítios arqueológicos Isso é proibido, destruir sítios arqueológicos Então na negociação com a empresa chegamos a esse valor e alocamos aqui para Teresina Por se tratar de uma obra de restauro, boa parte da estrutura da estação está sendo recuperada e será mantida como original Essas telhas, por exemplo, são da segunda década do século passado e após passarem por um processo de limpeza, serão recolocadas no teto da estação ferroviária Todos os procedimentos que foram utilizados na época, a gente está utilizando na aplicação de velatura Na execução de cobertura, na execução de piso São esses procedimentos que visam trazer a obra à sua identidade original O que a gente pôde aproveitar, a gente aproveitou Eu diria que 90% da telha foi restaurada Madeira a gente reaproveitou ao máximo Tanto de cobertura como de esquadrias, portas e janelas Com toda a sua imponência no cruzamento das avenidas Miguel Rosa e Frei Serafim A antiga estação, além de compor a paisagem, também é guardada com afeto por muitos trezinenses Seu José, que cresceu brincando em meio aos trilhos do trem, lembra saudosista das brincadeiras do passado E ao ver a obra que acontece no prédio, espera em breve poder matar a saudade que tanto sente da estação Aqui era bonito demais, cara Zé Lá, naquele tempo o pessoal parece que tinha mais gosto Toda semana eu desço do ônibus aqui e olho para cá Tem aquela lembrança, menino nós brincavamos aqui dentro Naquele tempo o cabarrinho, nós saíamos lá da estação, lá da pissarra para a gente comer panelada aqui Aqui vendia panelada aqui, ali Eu tenho que quando estiver pronta, eu quero dar uma voltinha aqui para ver se está do mesmo jeito, ficou do mesmo jeito Obrigado! 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 Obrigado!